5 segredos para deixar qualquer homem a seus pés Tem jeito, tem sim, senhora E eu vou contar pra vocês, esse parceiro seu aí Tá te deixando pra escanteio, já não tá te dando muito moral Então espera aí, minha flor, você vai aprender os segredinhos Pra você mudar esse quadro aí, tá bom? Mas antes disso, se inscreve aí no canal, dê um like aí no vídeo E também aperte no sininho pra você receber as notificações Que o YouTube sempre avisa que tem quando tem vídeo novo aí no canal, tá bom? E vem para o Telegram também, minha flor Eu vou deixar o link aí, clica aí pra você se inscrever E vem participar comigo aqui no canal do Telegram Que tá, ó, recheado de coisas bacanas, beleza? Então, minha flor, esse homem não tá te dando mais moral Ele tá te deixando para o escanteio Você já tá desesperado, não sabendo o que fazer Deixa eu te falar, só tem duas coisas que você pode fazer, tá? Primeiro é você mudar as coisas aí Ou então você ler na mão dele, né? Partir pra outra Mas, vamos deixar essa segunda opção aí E vem pra primeira Vamos aprender os segredinhos aqui Pra você contornar essa situação, tá bom? Primeiro segredo Se cuide e se valorize Gente, a primeira coisa que você tem que fazer aí, ó É se tornar um mulherão É isso mesmo Você tem que impressionar esse homem Tá? O que que você anda fazendo que ele não está te notando mais? Né? Então, assim, a primeira coisa é cuidar de você Mas cuidar de você para você Pra você se valorizar Pra você olhar no espelho e gostar do que você tá vendo Tá? Meninas, eu costumo dizer o seguinte Quando as mulheres estão vivendo uma estabilidade emocional Vamos dizer assim Quando elas estão em um relacionamento Algum tempo As mulheres começam a relaxar O que que isso significa? Elas não cuidam delas nem pra elas mesmas Tá? Porque eu acho, na verdade, numa boa Que a mulher, ela se arruma pra outra mulher Porque ela quer passar inveja Ela quer ficar mais gostosa Que a outra Então tá tudo bem também, tá? Mas aquela mulher que tá num relacionamento Que ela não se importa mais com o corpo Ela não se importa mais com nada Ela vai perdendo o que? Esse valor pra ela própria Então, minha flor, cuida de você Olha As mulheres fazem o seguinte Quando elas entram em relacionamento Elas deixam de cuidar dela Pra cuidar da vida do marido Do parceiro Então a mulher não vai mais fazer um exercício físico A mulher não vai mais no salão A mulher não se preocupa mais Acaba aquelas vaidades E é isso que você não pode perder Cadê a sua vaidade? Pra você Tá bom, minha flor? Então, tá aí dito pra você O primeiro segredo É pra você se cuidar E se valorizar Se torna um mulherão aí Tá bom? Segundo segredo aí Não implore amor Gente O amor Ele tem que vir do coração Se você está numa relação Que você tem que implorar O amor desse parceiro Então, às vezes Minha flor, tá na hora De você começar A repensar nessa relação Não é? E quando eu falo Não implore amor Você tem que olhar Outras coisas Que estão envolvidas aí Não é só não implorar amor É você observar também O desprezo Os maus tratos Que essa pessoa Tá trazendo com você Né? Então, dá uma olhada Para a sua vida É um segredinho aí também Que você pode levar Pra você Ser feliz Então, não implore amor Se você Chegou a esse ponto Que você tem que pedir Isso pro seu parceiro Então, você precisa Repensar a sua vida Tá? Terceiro segredo Não esteja disponível Gente Ficar disponível Pra um homem 24 horas por dia É um erro gravíssimo Tá? O que você vai fazer? Você vai inflar O erro desse homem E ele vai entender Que ele pode Fazer o que quiser Com você Tá? Então, isso não é bacana Não fica disponível Pra esse homem Vá cuidar Da sua vida Vai cuidar Da sua carreira Vai ver seus amigos Vai ver seus parentes Vai fazer alguma coisa E não fica disponível Porque ele pode Procurar E você É... É... Pode falar pra ele Que você tá ocupada Que eu vou... Né? Sair aí pela tangente Não, tô ocupada Depois eu te ligo Não ficar o tempo todo Disponível pra esse homem Gente Tá bom? Vocês entenderam aí O que eu quis dizer Pra vocês Combinado? Próximo segredinho aí É exponha Os seus sentimentos Sim, minha flor Muitas mulheres Estão aí Passando por problemas Na relação E aí elas não conseguem Falar Você tem que expor Seu sentimento Sim Cobrar É uma cobrança Entre aspas Sutil Falar pra ele O que não tá agradando O que você não tá gostando Ou o que você tá gostando Entendeu, gente? De qualquer maneira Positivo ou negativo A gente precisa expor Principalmente se for negativo Por quê? Você não vai ficar guardando Esse negócio aí de você Você não tá satisfeita Com uma situação Você não fala Engole Não tá satisfeita Com outra situação Você guarda aqui dentro E aí você vai guardando Não, no final das contas O que vai acontecer A maior prejudicada É você mesma, tá? E outra coisa, gente Se você não falar Muitas vezes Os homens não sabem O homem não é igual nós Que tem aí Um certo sentido Que ver a mulher chateada O cara já lembrar É porque eu fiz isso Não Eles nem sabem Não é isso que acontece? Quando você fica chateada Ou meio que emburrada E ele vem e fala Por que você tá assim? O que eu fiz? Quer dizer Ela acabou de fazer De pisar na bola E não sabe O que que fez Isso aí não é de propósito É porque os homens São assim, viu meninos? Então se você não falar Eles não tem bola de cristal Não vão adivinhar Então exponha aí Tá? Os seus sentimentos Fala realmente O que que tá acontecendo Tá? E o último segredinho É o seguinte Minha flor Você falou Você explicou E não deu nada Então põe um fim Nesse relacionamento Por que que você vai ficar Adiando sofrimento? Por que que você vai ficar Vivendo um relacionamento Que tá sendo Tóxico pra você? Porque um relacionamento Tóxico É quando você sente Que não tá sendo amada Quando você tá sendo humilhada Quando você fica implorando amor Quando você só Você faz tudo dentro da relação E o outro não contribui Não é? E você ainda insiste E você fala E não há mudanças Então minha flor Você precisa pensar em você Em primeiro lugar Você precisa gostar de você Você precisa se amar Tá bom? Ter a sua autoestima Ter amor próprio Gente Ultimamente Nós A gente vê muito Falando sobre isso Né? Mulheres empoderadas Mulheres com autoestima Mulheres com amor próprio E é claro Nós estamos aqui em pleno Século XXI Você não precisa mais Ser essa mulher submissa Que você Viu aí A sua mãe A sua tia Sua avó Sua avisa sendo Entendeu meninas? Tá bom? Agora Quer aprender? Vânia Como que eu faço Pra ser uma mulher empoderada? Olha Eu vou te Tem várias coisas aqui E no meu canal Você vai descobrir várias coisas Em vários vídeos meus aí Hoje eu vou te dar uma dica Eu vou deixar um presente aqui pra você Tá? Pra você se tornar uma mulher empoderada Eu vou te ensinar Uma massagem erótica Você vai aprender Porque o dia que você encontra um cara bacana aí E tal Independente de qualquer coisa Você faz uma massagem erótica nele Que ele já vai te olhar com outros olhos Tá bom? Então eu vou deixar o link Dessa massagem erótica aqui pra vocês Basta vocês clicar aí Pra você ter acesso a esse material Totalmente gratuito Tá gente? São os toques irresistíveis Tá bom meus amores? Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau